A carne crua vai sempre abaixo dos alimentos cozidos. Menina, eu sempre coloquei a carne crua aqui em cima para ficar mais geladinho, acho que não estraga a carne. Não, Cátia, porque às vezes junta sucos naturais da carne, tá certo? Se ela, você for pegar a bandejinha e virar, vai jogar aquele líquido nos teus alimentos cozidos. Tá? Então, abaixo. Abaixo dos alimentos cozidos. Então, os alimentos cozidos aqui na terceira e a carne, então, na última. É, seria mais ou menos, vamos supor, numa geladeira normal. Os alimentos cozidos na segunda. Na metade da geladeira. É, na metade da geladeira. Tá. E a carne crua abaixo, que é onde normalmente tem a gaveta de carne crua. Ah, é mesmo. Tá? Então, seria aí. Tá bom. E a... A verdura. A verdura, olha, de lixo. Mas você põe aí dentro? De jeito nenhum. Enrolado no jornal. É tóxico. Não, de jeito nenhum. Imagina, papel imprensa seria tóxico. Enrola no pano de prato. Não importa se for saco de lixo de qualquer cor é tóxico. O mesmo saco, coloridos, também são tóxico. Aquele que a gente compra maçã na feira e vem a te achar, aí vou aproveitar o saquinho. Exatamente. Tacos, sacos que seriam não tóxicos, seriam esses. De sacolinha do seu mercado também não pode? Não, no supermercado a maioria das vezes são sacos de desalimentar. Não, da sacolinha. Ah, não. Sacolinha não. Sacolinha do supermercado. Não, não. Aquilo é pra lixo mesmo. Ah, o alimento tem que ser esse. Isso. Aí a verdura, o alface, etc. pode ir num saco plástico desse gênero aí. Tá? Ou então, eu costumo fazer isso pra facilitar a minha vida em casa. O quê? O que que eu faço? Eu pego o alface, já escolho, lavo folhinha por folhinha, tendo muito cuidado de verificar... Deixa eu mostrar pra lá. Verificar se não tem algum bichinho, né? A sujeirinha, a terra, porque a terra normalmente tem um verme que se chama clostridio. Clostridio. Clostridio, tá? Que põe os seus ovos na terra. Então, nós vamos lavar muito bem a alface. Em seguida, colocá-la de molho em água e ácido acético, vinagre. Tá. Tá? Ou limão. Por quanto tempo deixa a verdura? Uns 15 minutos por aí, tá? Tá. E quando você vê que, então, a alface... A alface até que pode, então, murcha, ela vai revigorar na água, né? Deixou de molho. Vamos fazer de conta que eu deixei de molho? Escorri bem. 15 minutos de molho, hein? É. Vai esquecer. Tá. E daí, eu vou sempre fugar pra secar bem as folhas. Mas aquela história que verdura lavada não dura muito, é verdade? Não dura muito porque tem água. Então, eu vou retirar a água. Vai olhando aqui. É que nem máquina de lavar a roupa. Ah, sai bastante, ó. Mas não vai colocar a tua salada na máquina de lavar a roupa, não, viu? Não vai ficar um espanto. Agora, já que eu não tenho isso... Deixa eu tirar aqui pra vocês o melhor. Vou colocar na máquina de lavar. Ó, ela sai sequinha. Tá? Sai mesmo. E você coloca aqui. Ou... E se não tem, posso bater ela assim? Pode, mas às vezes ela não sai tudo, né? Então, deixa um pouquinho em cima do papel absorvente. Tá. Tá? Então, colocamos as folhinhas... No mercado, a gente compra esses saquinhos, assim, legais pra botar na fladeira, né? Colocamos as folhinhas dentro de um saquinho, retiramos o ar, ó. Isso é. Vedamos. E isso vai durar por uma semana na geladeira. Já ali, assim, uma ladinha. É. Dura bastante. E, ó, não tem ar aqui, não. É. Tá vendo, ó? Então, daí, qual que é a verdura? Vai durar uma semana. Agrião, alface, escarola. Tá? Todas as verduras pra fazer isso. E se você chega em casa, você, como sempre, né? Nós todas, donas de casa, chegamos apressadas, nunca temos tempo de nada, já tá limpo. Tá pronto. E essa centrífuga, eu compro fácil? Ah, até loja de R$ 1,99, você acha? É? É. R$ 1,99? É. Essa aqui não existe mais, mas existem outros modelos. Ah, que legal. Vou lá, vou comprar uma dessa. Então, as verduras já aprendemos a guardar. E frutas? Frutas daquele jeito que eu expliquei a semana passada, lavando a casca. Tá, lavo direitinho, deixa eu aí. Latas e longas vidas, abertos, nem pensar. Tá, transferindo para uma vasilha. Pequenininha, de tamanho apropriado. Tá. Tá? Tá bom. Nada de deixar em vasilhas que podem, que possam contaminar o alimento. Então, tampamos e levamos de volta a geladeira. Freezer é a mesma coisa. Freezer é a mesma coisa. Molho, onde é legal eu guardar? Também em vasilha, sim. Bem herméticos. Mas onde da geladeira? Nos cozidos. Nos cozidos? Mas ele não tá cozido? Sim. O molho de tomate, sim. Esse purê de tomate também. Foi cozido. Ah, é? É. Ele é pré-cozido. E o leite? Eu guardo assim. Pois é. Contaminando, né? Ah, só vira assim, ó. Não. A gente vai pegar o plástico. Adesivo. Ah, tá brincando que você tem que embalar o leite. Convém. Se você não quiser tomar leite contaminado. Menina. E o que acontece se a gente não fizer isso? Fica doente mesmo? É. Às vezes a gente passa mal um dia e fala, puxa vida, não sei o que eu comi, não tá me fazendo bem alguma coisa. É isso, né? São as contaminações do dia a dia. Não custa nada fazer isso. Pronto. Deixa embaladinho. Embaladinho. Não precisa, você tá vendo que eu não cheguei até o fim? Só que é só onde tem abertura. É. E suco? Faça um pouco de suco para o almoço para o jantar, sobra um pouco ou enfia a jarra lá dentro. Como explicamos para a água? Vamos recapitular? Vamos recapitular. Vamos. Lembra que a semana passada nós falamos de garrafas descartáveis? Nem pensar. Que tem gominhos lá embaixo, que não ficam bem limpos, mesmo que a gente coloque grãos para lavar, mesmo que a gente coloque a escovinha da mamadeira, não fica bem limpinho. Então, uma jarra de vidro que você pode, que tem a boca larga, que você possa lavar bem lá dentro e daí limpinho, coloca água, coloca o suco, o que for, tampamos e levamos a jarra. Isso aqui a gente não pode usar nunca para aproveitar. Faz flores com essas garrafas, a gente vai te ensinar, tá bom? Então, sabe que você não vai mais usar para guardar água? Fazemos arranjos florais com legais. Vamos te ensinar essa aula aí. Todo mundo faz isso, guardar fermento na geladeira. Dura mais? Não. Dura menos. Por quê? Porque o que ativa o fermento é a umidade. Quando você coloca ele na massa que é úmida, o fermento é ativado. Se nós estamos colocando ele dentro da geladeira, a própria umidade da geladeira vai começar a ativar o fermento. Então, ele vai perder mais a variedade. Vou te falar tudo que eu vou enfiar na geladeira para me tentar certo ou errado. Farinha de trigo eu uso um pouco, sobrou, eu ponho na geladeira. Não, não tem necessidade. Farinha de mandioca eu uso um pouco, sobrou, eu ponho na geladeira. Farinhas em geral não tem necessidade de colocar. Fubá. Nem fubá, nem farinha, nem polvilho, nada disso, tá? Sempre no saco hermético deste, tira daquele saco, fecha, tira o ar, fecha bem e põe no armário sequinho. Geladeira não. Geladeira não. E pães? O único fermento que vai à geladeira é o fermento fresco. Para pães? Sim, é. Para pães, para pizza, para sonho. Esse sim perde a validade se não for para a geladeira. E o pão? Em casa com pão de forma, antes eu deixava lá no armário, em cima da geladeira, a qualquer canto. Aí eu falei, não, embolorava rápido. Taco na geladeira, porque na geladeira não... Pode ser, dentro da própria embalagem que vem, ou no freezer. Também descongela depois rapidinho. Rapidinho. A próxima vez que eu vier, a gente vai falar depois nas próximas oportunidades de freezer, daí eu ensino vocês. Porque eu sou sozinha, eu de manhã cedo não quero levantar e ir na padaria, tá? Ah, é um taco, né? Então eu tenho uma gaveta do freezer que eu tenho pão sírio, pão de forma, pão doce, pão de queijo, pão de tudo quanto é tipo. Quero comer de manhã cedo, enquanto eu tô esquentando meu leite, tô pondo o pão ali no forninho ou na torradeira, descongelo e eu corro. Você põe direto na torradeira? Direto na torradeira, pão de forma principalmente. Ai, que legal. Congeladinho direto na torradeira. Dura quanto tempo pão de forma na geladeira? Na geladeira, uns 15 dias, mais ou menos, um pão de forma chega a durar. Porque ele vai ficando ressecado, ele vai ficando ruim. Mas a umidade da geladeira não estraga o pão? Não, por isso que ele tem que ser na própria embalagem. Ah, não pode passar por um pote plástico, nada a pouco. Não, dentro da própria embalagem. Ou num saco desse, tá? Pra não perder a sua umidade, não ficar ressecado. O que ficou mais faltando a gente falar da geladeira? Ficou faltando ainda falar... Ó, de potes abertos. Olha aqui esse daqui. Melequentos, hein? Melecosos. Vamos pegar o papel absorvente aqui. Ou então ketchup. Tem umas marcas por aí que o plástico é tão duro que se derruba no chão e estoura tudo. Vamos limpar bem. Não tem um pote e guarde mesmo. Tá? Toda vez que você utilizar, você vai fazer isso. Vai fazer isso com a boca também. Você limpa até aí dentro? Porque esses restinhos aqui são ótimos pra começar a bolor. Começar a mofo. Tá? Nunca fiz isso. O interior. Não é só você passar por um pote plástico, então, desses que fecham melhor? Se você quiser. Se você quiser, pode ser. Mas também pode fazer isso. E reaproveitar depois dessa embalagem pra guardar molho, qualquer coisa? Pode. Ela não é tóxica. Mas como são embalagens ditas descartáveis, a partir do momento que começou, desbeiçou, ficou abaulada, ficou com qualquer batida, joga fora porque não tá mais servindo. Tá? Então, isso daqui, tá? Se vocês quiserem, pra perfeiçoar ainda mais, poderia pôr aquela folhinha, como eu falei. Dura mais. Ah, é? O filme? O filme plástico? Não. O plástico adesivo, o papel manteiga ou o papel alumínio. Na maionese? Em cima do alimento. A maionese ou o que for enlatado, milho verde, ervilha. É, uma folhinha de papel manteiga pra evitar... Ou papel alumínio. Na conserva não aconselham muito alumínio. Dá uma oxidada? Dá uma oxidada. Seria papel manteiga mesmo. Tá. Vamos tá voltando com o Licina de Campos, agora a gente tá um jeito nesse freezer. Nossa, não que tá vazio, né? Mas vamos te mostrar direitinho como congelar os alimentos. E por exemplo, ó, nossa carne saiu do forno. O que a gente tem que fazer pra congelar ela direitinho? Vamos te dar umas dicas bem legais. O cheirinho tá bom aqui? Faz ideia, tá? É isso aí, Tati. O pessoal também, com dúvidas, pode estar ligando o pessoal que quer treinamento de higiene e manipulação de alimentos, tá ok? E outra coisa que eu queria falar, a gente vai dar aula de freezer pra vocês e eu vou procurar dar mais de maneira prática. Tipo, tirando do freezer, ensinando a embalagem, fazendo a receita, ou vice-versa, cozinhando, embalando, pra congelar.